Você sabe quem são os embaixadores da Maratona do Rio 2019? Eu sei, e vou te contar agora. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, seguindo aqui com mais uma quarta-feira no Partiu Maratona do Rio, mais informação pra você em primeira mão, dessa vez com os embaixadores da prova. Serão seis, um pra cada distância. Você sabe quem são? Eu sei, mas eu vou te contar. Fica tranquilo aí. Mas antes, o que fazem os embaixadores? Muito simples. Defendem a prova com uns e dentes e levam o nome da prova por onde vão. Mostrando pra todo mundo o que é a Maratona do Rio. Não só a Maratona em si, mas o evento, que hoje é o maior festival de corridas da América Latina. E tem, não só os 42km, mas também tem a Maratoninha Glove, que é onde iniciam os pequenos corredores. Os 5 e os 10, pra quem quer começar a correr. Os 21km, pra galera que tá no meio do caminho. Os 42km, que é a prova principal, que dá nome à prova. E, recentemente, o Desafio Estadio Maravilhosa, que uniu os 21km no sábado, os 42km no domingo, fechando 63km no final de semana. Tá bom pra você? Todos os embaixadores têm dois pontos em comum. O DNA da corrida na veia. E todos eles já correram a Maratona do Rio. Então, não tem mais nem o que dizer, né? Todos são Maratona do Rio, de corpo e alma. Vamos começar, então, ali, pela base. Falando sobre Maratoninha Glove. Vamos lá, então. Prova essa que leva os pequenos e futuros corredores pra poder ter a primeira experiência na prova. Que no futuro, quem sabe, eles não valem pra correr os 42. Começando, então, pela Maratoninha Glove. Prova essa que tem largada no sábado, dia 22 de junho, às 8 da manhã, no Aterro do Flamengo, ali, na Arena Maratona Rio. Quem é embaixador da prova? Meu amigo Narbal Fernandes. Ele e sua filhinha linda, Alicia, não conhecem o Narbal? Se eu te falar, então, correndo pelo autismo, facilita a sua vida? É. Meu amigo Narbal, maratonista, estará, então, com sua filhinha, Alicia, na Maratoninha Glove. Vamos subir, então, um degrau, ali, na prova dos 5 e 10 quilômetros, que também tem inscrições abertas. Provas essas que largam às 8 horas da manhã do domingo, no mesmo local, ali, na Arena Maratona Rio, no Aterro do Flamengo. Com 5 e 10 quilômetros, a sua escolha. Com a minha amiga, que já correu todas as distâncias e faltava só essa pra poder fechar com a chave de ouro. Conhece Karina Teixeira? Não conhece? Se eu te falar, então, corredora da vida real, facilita? Essa que talvez seja a mais carioca das paulistas, vem correr de novo a prova, dessa vez nos 5 e nos 10. Se inscreve na prova e corra com ela. Mais integral, então? Vamos para os 21km. Essa é a única das provas que não tem mais inscrição. Tá esgotado. Talvez seja porque ficaram sabendo que ele seria o embaixado da prova. Conhece Rui Carmona? Um cara super rápido, gente fina, já apareceu aqui várias vezes no canal, é meu amigo também. E se eu falar Hulk, facilitou? Talvez você não está lembrando o nome, pessoal. Mas já foi várias vezes pacer de provas e já se teve várias vezes nos pódios. Meu amigo Hulk, bem-vindo. Mais um degrau, então. Vamos para a prova principal. Ela que dá nome a todas elas. Os 42km. E ela, sim, ela. Maratona tinha que ser mulher embaixadora. Também, minha amiga, também produz conteúdo e vai estrear na prova. Ela que é rápida, é desse tamaninho, magrinha, mas vem fazer barulho e promete mostrar para todos vocês, assim como eu, como é que funciona a maratona. Minha amiga, Mayra Rizzi. Não conhece a Mayra? Se eu falar, então, corre para a vida. Facilitou? A Mayra vai estrear na prova e vai mostrar tudo para você. Já está mostrando, inclusive, nos treinos dela. Acompanha lá. Pensa que acabou? Não, nada disso. Tem o desafio, cidade maravilhosa. Que para o News Loucos, que o ano passado foi a estreia e esse ano tem, inclusive, mais vagas, transcrições em aberto. Prova que tem. Os 21km no sábado, os 42km no domingo, somando 63km no total do final de semana. Tá bom para você? Esse eu não conheço pessoalmente ainda, mas em breve estarei correndo ao lado dele. Vinícius Vitorino. Não conhece? Se eu falar Vini Vitorino, facilita? Pelo que me falaram, esse já faz o desafio, ó. Faz tempo, mesmo antes dele existir. Cara bom, corredor forte. Bem pessoal, tá aí então todos os embaixadores da prova. Falei por, passei por todos eles, né? Tá faltando um. É, tá faltando um. E sou eu. Eu também tô nesse barco e vou junto com essa galera toda levar o nome da Maratona do Rio por onde eu for. E sim, eu voltarei para o desafio esse ano, assim como fiz ano passado. Em busca da minha terceira medalha. Vamos juntos comigo? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boyeson do programa Aquilometragem. A Maratona do Rio entrou na minha vida em 2014. E esse ano estarei presente mais uma vez. Gostou? Conhece algum deles? Nossa missão então, agora é nossa, porque eu também sou embaixador, é levar o nome da Maratona do Rio por onde nós formos, levar a informação e passar para você do outro lado da tela o que a gente também sente por aqui. E trazer quem sabe você para correr com a gente. Vamos juntos? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe aí, acompanhe todos os embaixadores da Maratona do Rio 2019. Acompanhe nas redes sociais da prova tudo o que nós vamos falar lá e mostrar. E aqui no canal também, fica sabendo tudo em primeira mão. Tem bastante material sobre a prova. As quartas-feiras, sempre aqui no canal, tem exclusivo da Maratona do Rio, mas tem a playlist no nosso canal com tudo do ano passado, ano retrasado, muita informação. Acesse, assiste. Se você vai estrear, uma ótima oportunidade de você ter conhecimento e chegar aqui tranquilo na prova. Então, siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, quilometragem para ficar bem fácil. Programa, quilometragem com K, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa, quilometragem tudo junto para colocar sua foto, nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente, se inscreve no nosso canal, é muito importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos, continuar fazendo vídeos da Maratona do Rio para você. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Esses vídeos da Maratona saem sempre na quarta. Assim você recebe a notificação, assiste o conteúdo e não perde nada. Queria aproveitar aqui então e agradecer a Maratona do Rio pelo convite. Não sei se ficou feliz ou preocupado pelo cargo, mas vamos juntos. Prometo treinar muito, treinar firme para fazer bonito. Vem comigo? Então vambora. E até o próximo vídeo. Valeu. Música